Olá, está no ar o teu espaço Mais Vida, esse espaço que procuramos histórias de superação e trabalhos ligados às pessoas com deficiência, onde conversamos sobretudo com associações que trabalham com pessoas com deficiência e não só. Para hoje, vamos falar um pouco sobre o desporto adaptado a nível da cidade de Maputo, onde vamos conversar com o presidente desta associação, o Sr. Raimundo Patrocínio. A quem lhe saúdo e agradecer por ter aceito e por ter nos recebido aqui na associação de desporto para pessoas com deficiência a nível da cidade de Maputo. Quantas modalidades e que tipo de deficiência a nível da cidade de Maputo estão a implementar? O atletismo nasceu aqui, oferecemos à federação e deve e tem medalhas de ouro. Temos o basquete em cadeira de rodas. Infelizmente, digo, as cadeiras de rodas foram banidas. Então, nós estamos parados. Nem com isso, mais trabalho que estamos a fazer, já temos uma treinadora que a Embaixada dos Estados Unidos conseguiu nos ceder, foi treinada nos Estados Unidos e agora vamos fazer com que arranjamos cadeiras de rodas atualizadas. Aquelas que vocês costumam ver na televisão têm as rodas empenadas. As cadeiras que nós tínhamos, a França ofereceu-nos, mas elas já estão banidas, já passaram no uso. Falou aqui de várias modalidades que a associação está a implementar. Nestas modalidades, qual é a deficiência, aliás, que tipo de deficiência envolve essas modalidades? Temos basquete em cadeira de rodas, temos a deficiência física, motora. E temos o atletismo, deficiência visual. E tínhamos, agora já se formaram em federação, que tem problemas da fala, que tem a sua federação do desporto. Mas nós, quando há atletismo, convocamos, eles vêm aqui, nunca nos recusou. E depois, a modalidade de bolo e sentado, temos a deficiência física. Pode-me falar um pouco das vossas atividades a nível da cidade de Maputo, se tem alguns núcleos a nível de distritos municipais. Temos núcleos em todos os distritos municipais, menos a Inhaca. Inhaca foi fazer trabalho. Uma única modalidade para Inhaca vai ser a modalidade tradicional. Também faz parte de nós, que são chuva. Porque lá a locomoção é difícil. Há muita régua. E depois, em Catembe, temos, desenvolve-se o futebol de mão. Hoje falamos sobre o desporto adaptado a nível da cidade de Maputo, onde conhecemos todas as informações acerca das várias modalidades que são praticadas nessa situação. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela audiência e pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.